A empresa do ramo de cooperativismo Cicobi Credit Carmo está completando neste mês de junho 30 anos de sua implantação em Carmo do Rio Claro. Nós conversamos na manhã desta quinta-feira com uma das funcionárias Ana Beatriz Silva Nascimento Mendonça para saber um pouco desta história de sucesso. São 30 anos aí, né, multiplicando divisas para a comunidade. Na verdade, ela foi fundada, de fato, em fevereiro de 1989 e o início das atividades mesmo se deu no dia 12 de junho de 89. Desde então, as conquistas foram inúmeras, como explica Ana Beatriz. Inicialmente, um grupo de produtores rurais, um pequeno grupo de produtores rurais se uniram, né, e o início, como todo início, é difícil, né, e eu acredito que devido à situação econômica da época, talvez fosse uma coisa que a comunidade em si não acreditasse que fosse prosperar tanto, que fosse crescer tanto. E o resultado está aí, né, a cooperativa sólida, bem administrada, cresceu, gera renda no município, gera oportunidade de crescimento para as pessoas que estão aqui, como o meu caso, por exemplo, que tive, estou aqui faz 15 anos, né, Então, assim, digo por mim, mas dentre tantos outros colaboradores que já passaram ou que estão iniciando a trajetória aqui, então é um motivo de satisfação fazer parte, né, e poder estar, assim, fazendo parte da história e poder contribuir também, né, com o crescimento dos associados e da comunidade como um todo. As vantagens de ser um parceiro do Cicobi Credit Carmo também foi assunto comentado nesta entrevista. O fato de ser uma cooperativa de crédito e não um banco convencional, isso já faz toda a diferença, e é algo que a gente tenta levar isso ao conhecimento das pessoas, da comunidade como um todo. O fato de ser uma cooperativa, você ingressa aqui como um associado, como um cooperado, um sócio, e não como um mero cliente, você entra com uma cota de capital e tudo que você movimenta na cooperativa, sejam juros pagos, sejam empréstimos, né, sejam aplicações, a movimentação que você mantém, que você fideliza para com a cooperativa, isso gera resultado para o associado, gera retorno para ele, ele tem participação no que ele movimenta, então isso é um grande diferencial. Uma forma bacana que a empresa encontrou para dizer muito obrigado pela parceria e fidelidade foram as diversas promoções com prêmios em dinheiro e veículos. A promoção que a nível nacional, o Cicobi, é pensando sempre nessa fidelização, em retribuir essa confiança, que eu digo não só pela Credicarma, né, mas o Brasil inteiro tem depositado nas cooperativas de crédito como um todo, né, as cooperativas têm crescido muito no Brasil todo. E essas promoções vêm para consolidar isso mesmo, né, o fortalecimento do cooperativismo, uma retribuição também da confiança que é depositada. Na poupança mesmo, como você disse, foram já duas sorteadas do Carmo, então quer dizer, a nível nacional termos duas poupadoras do Carmo é um motivo de grande alegria para nós. E continuam os sorteios, tem prêmios, bons prêmios até o final do ano. Sim, são prêmios aí até 31 de dezembro, né, tem vários prêmios aí de 20 mil, tem sorteios de carros, de motos, tem quatro sorteios aí finais, né, no final do ano aí, de 200 mil, e também tem sorteio de quatro Hilux, então ainda tem muita chance de ganhar. O crescimento do Cicobi Credicarma foi tanto que a empresa adquiriu um terreno na Praça Dona Maria Goulart e está em plena construção. Pensando em comodidade para os associados e sociedade, estará inaugurando em breve a sua nova sede de atendimento. A expectativa é grande, né, a gente vai ter um local mais amplo, uma estrutura mais, para a gente poder receber mais cômoda e mais confortável, para poder receber os nossos associados, poupadores e usuários, né, e com perspectiva também de crescimento, né, acho que acredito que pela localização vai vir a dar um movimento maior, né, a praça mesmo, acho que vai dar um movimento maior ali, a questão do trânsito, comodidade, então tudo vai ser bem melhor, acredito que para a comunidade como um todo. Ana Beatriz aproveitou para estender agradecimento a todos que fizeram e fazem parte deste projeto. A gente aproveita, né, para agradecer, nós tivemos a comemoração agora no dia 12 de junho, nós recebemos aí alguns dos sócios fundadores, infelizmente nem todos puderam estar presentes, aqueles que não puderam estar conosco, aqueles que estiveram aqui conosco participando deste momento, os primeiros associados, aqueles que deram um pontapé inicial em toda esta história aí de sucesso, e além dos fundadores, né, os atuais conselheiros, diretoria, toda a equipe que já fez parte, e também esses associados que você disse, né, que estão há 30 anos conosco. Então o momento é de agradecimento, de gratidão por cada um que contribuiu à sua maneira, né, que fez parte dessa história, aqueles que não estão mais nesse plano também, mas que merecem ser lembrados também nessa trajetória, né, que sem dúvida alguma, se não fosse essa união desses produtores aí, nós não estaríamos aqui com a cooperativa tão sólida e tão forte como ela está hoje. Então a nossa gratidão a todos que acreditaram e a todos que vêm acreditando na cooperativa de crédito como a melhor solução financeira aí hoje para ser trabalhada, sem dúvida alguma. As comemorações dos 30 anos continuam. Na próxima segunda-feira, o Cicobi Credicarmo, em parceria com a Rádio Undaçu FM, estará promovendo um pit stop em frente à agência a partir das 9 horas da manhã. Passe por lá, haverá sorteio de brindes, entre outros. Passe por lá, haverá sorteio de brindes, entre outros. Passe por lá, haverá sorteio de brindes, entre outros.